Música Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, é uma das cidades mais jovens do estado. A região fronteiriça começou a ser ocupada na virada do século XIX para o XX, com o estabelecimento de uma base militar. Segundo documentos da época, havia cerca de 300 pessoas vivendo em Foz nesse período. O movimento da cidade veio com a construção da usina hidrelétrica de Taipu, na década de 1970. Graças à usina, a população cresceu. A hidrelétrica pode ter marcado o crescimento da cidade, mas é o seu principal cartão postal que faz de Foz do Iguaçu um lugar especial. Este cartão postal são as cataratas do Rio Iguaçu. Música Antes de ser transformada em área de proteção, a região do Parque Nacional fazia parte de uma fazenda. Seu dono era um uruguaio que morava na cidade. Pouca gente sabe, mas um dos responsáveis pela criação do Parque Nacional foi Santos Dumont. O pai da aviação usou seu prestígio para conscientizar as autoridades sobre a importância da região. A partir de sua campanha, a reserva foi criada. Teja, uma rica biodiversidade, e muitas das espécies encontradas aqui correm o risco de extinção. Como é o caso da onça-pintada e do gavião real. Música A construção do parque são as cataratas, patrimônio natural da humanidade e considerada uma das sete maravilhas naturais do mundo. As mais de 270 quedas d'água impressionam pela beleza e força de suas correntezas, além do estrondoso barulho produzido pelas cachoeiras. Música Música Garganta do Diabo é a maior queda do parque e pode ser apreciada por diversos pontos, através da trilha das cataratas. Ao longo do percurso é comum encontrar aquatis, pássaros e borboletas, que brincam entre as folhas das árvores. Música Os destaques do lado brasileiro do parque são a maior queda do parque. São as passarelas projetadas sobre as cataratas, em que os visitantes caminham muito perto das águas, de onde podem não só admirar, mas também sentir a sua força. Música 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 Gosta de um pouco mais de aventura? Música Música O passeio termina com uma parada bem próxima das quedas d'água. A ideia aqui é sentir na pele e ouvir bem de perto a força dessas águas. Música Outra importante instituição em Foz do Iguaçu, comprometida com a proteção da natureza, é o Parque das Águas. Música Nós estamos há 26 anos aqui em Foz do Iguaçu, uma instituição privada conhecida por estrangeiros, por casal de estrangeiros. Música Que alemães se conheceram, nasceram só uma que sempre tiveram essa paixão por animais, a fundadora, a uma médica veterinária. E enfim, meados dos anos de 1994, adquiriram uma propriedade aqui. Música Mas com essa paixão, essa boca, claro não. Vamos nos mudar pra lá. Música Essa diversidade enorme da natureza chamou muito a atenção deles e decidiram, então, criar o Parque das Águas. Já tinha essa conexão com os animais, trouxeram algumas aves que tinham, que já haviam adquirido no seu país. E aí começaram então o trabalho de fundação do Parque das Aves. Sempre focado em conservação, sempre focado com esse trabalho muito grande de aproveitar o máximo potencial do habitat que está em falar. O grande número das nossas aves são oriundas do tráfico de animais ou maus-tratos que estão direcionadas para nós e outros parceiros. Então nós temos uma parceria de bom e abata com o governo, onde nós recebemos esses animais e damos abrigo para muitas espécies que não teriam como voltar para a natureza, que não teriam os melhores cuidados. Então nós recebemos aqui, fazemos toda essa dificuldade e integramos ao nosso planeta. Aqui nós temos um conceito que a gente chama de conceito moderno, de zoológico, que é essa conexão com os animais. Então nós temos cinco viveiros de imersão, uma trilha de um quilômetro e meio aproximadamente. Então passeio de duas horas mais ou menos, então os visitantes vêm percorrendo essa trilha, entrando nesse viveiro de imersão, onde pode ter essa proximidade como nós estamos vendo aqui nesse viveiro, que é o nosso primeiro viveiro de imersão. Aqui nós chamamos a atenção do visitante nesse primeiro viveiro, justamente para se conectar com o nosso trabalho de conservação em Mata Atlântica. Contamos com mais de 140 espécies e aproximadamente 1.500 animais em todo o parque. Temos araras, temos tucanos, temos flamingos, temos as aves que fazem parte dos nossos programas de conservação, aqui como a japutinga, o mutum de alagoas, periquitos, papagais, muitos dos papagais que nós temos aqui, na sua maioria vieram do tráfico, vieram oriundos do tráfico de animais. Praticamente 100% dos papagais que nós temos aqui vieram de uma dessas situações, ou de tráfico ou de maus-traços. Praticamente 100% dos papagais que nós temos aqui, que nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, que nós temos aqui, nós temos aqui. Além de ser casa de um dos maiores patrimônios naturais do país, Foz do Iguaçu também é sede de outro patrimônio brasileiro, mas este, construído pelo homem, a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Formada por uma parceria entre Brasil e Paraguai, a Usina Binacional fica na divisa entre os dois países no curso do Rio Paraná. Além de ser a primeira do mundo em produção de energia, Itaipu também tem importante papel diplomático. Historicamente rivais, Brasil e Paraguai disputavam áreas na região da fronteira. A construção da Usina mitigou a questão e aproximou os dois países. Toda a grandiosidade da Usina é revelada ao turista, no passeio panorâmico. O ônibus leva o visitante para as diversas áreas da Usina. E com a ajuda do guia, ele conhece um pouco mais do funcionamento de Itaipu. No mirante do vertedor é possível ver a muralha de pedra ao fundo. Aqui também fica o letreiro da Usina. Parada obrigatória para fotos. O ônibus também faz uma parada no mirante central. Onde o turista tem uma ampla visão da barragem e de todo o seu tamanho. Aqui fica o barrageiro Homem de Aço, escultura criada pelos operários que construíram a barragem. Para quem quiser ver como a Usina funciona, a pedida é fazer o passeio especial. Nesse passeio, o turista tem acesso às áreas internas de Itaipu e pode conhecer a Usina em pleno funcionamento. A dica aqui é colocar a mão nos condutos, grandes canos por onde as águas passam e sentir a vibração do fluxo de água em seu interior. Música 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 Por último, vale a pena visitar a Usina. Visitar a Usina à noite, quando um show de som e de luzes cria uma percepção toda especial da barragem. Música 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 A Usina de Itaipu ainda oferece outras atrações voltadas para a preservação da Mata Atlântica e para a difusão do conhecimento sobre a região. Música 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 O projeto faz parte do complexo da Usina de Itaipu e é responsável pela produção de mudas de plantas típicas da Mata Atlântica, que são usadas para o reflorestamento da região. Música 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 O espaço também conta com o zoológico Roberto Ribas Lange, que possui 172 animais de 50 espécies, sendo 47 répteis e anfíbios, 65 aves e 60 maligas. Música 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 Na hora de explorar a área urbana, Foz do Iguaçu oferece uma ampla variedade de restaurantes, uma boa rede hoteleira e pontos turísticos que marcam o desenvolvimento da cidade. Música Como é o caso da Praça da Paz, decorada com um painel de 165 metros, inspirado nas belezas naturais da região. Música Música E da capela dedicada a São João Batista, marco da cidade. Música Música Foz do Iguaçu também é uma cidade multicultural. Segundo dados oficiais, são 81 etnias vivendo aqui. Essa diversidade se revela na gastronomia, nos costumes e na religião. São vários templos de diversas crenças abertos à visitação. Música A Mesquita de Foz do Iguaçu é o ponto de reunião da comunidade islâmica na cidade. Seu suntuoso edifício possui 15 metros de altura e se destaca pela arquitetura arábica de elevadas torres, conhecidas como minaretes. Tradicional na arquitetura muçulmana, essas torres saem os chamados para as cinco orações de áreas tradicionais do islã. Música A Mesquita é aberta à visitação pública, porém é necessário seguir e respeitar as normas da cultura islâmica, como deixar os sapatos na entrada do templo e, no caso das mulheres, cobrir os espaços da cultura islâmica. Música 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 Construído em 1996 pela comunidade chinesa da região, o templo budista de Foz do Iguaçu fica numa região elevada, de onde é possível ver parte da cidade e também cidade ao leste, no Paraguai. Música Aqui o turista desfruta de um passeio silencioso e contemplativo, entre as mais de 120 estátuas que decoram o espaço, cada uma representando uma encarnação de Buda. Música Música O marco também possui um monumento em homenagem ao sul, Argentina, Paraguai e Brasil possuem cada um seu próprio obelisco. Juntos eles formam um triângulo equilátero, que estabelece a soberania e a paz entre os povos. Música Música Sua localização oferece uma bela visão dos três países, além de um inesquecível pôr do sol. Música Música O marco também possui um monumento em homenagem a Álvar Nunes Cabeça de Vaca, desbravador espanhol que por acaso descobriu as cataratas do Iguaçu, se tornando o primeiro homem branco a chegar aqui. Música O local apresenta exposições e também conta com uma ampla área para visitação, que inclui bares e restaurantes. Música Música A noite, o marco é brindado com apresentações artísticas, como o show das Três Fronteiras, que homenageia Brasil, Paraguai e Argentina. Música E outro, inspirado nas lendas do folclore regional. Música Apresentações de danças de época. Música E o show de águas dançantes com luzes e projeções, também cativam os olhos dos visitantes no local. Música Por estar em uma região de fronteira, o turista ainda pode tirar uns dias para conhecer as cidades vizinhas, de Ciudad del Leste, no Paraguai, e Puerto Iguaçu, na Argentina. Música Foz do Iguaçu é uma cidade que surpreende. Conhecida pelas cataratas, ela tem muito mais a oferecer. Música 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 Música